Música Cocô, Juiz é meu rodo Ouro do lado da bag que carrega farfall Então o carval, leva de mim, sai na frente Que eu não vou conseguir com cocô Quem planta cole, cole, um forte, forte Pros verdadeiro que vai no seu corre Vou no meu deporte fazendo malote, malote Saquei o esporte E a gata de decote me espera na norte Tem vida melhor, mas não presta não Me acostumei com o uísque, balada, dinheiro Pro ter estourado o cartão Causar no salseiro e marchar no mundão Tem vida melhor, mas não presta não Férias no resort, nas ilhas Caimã Saboreando uísque e macalã E a gata quer ficar chapada, fumar na maçã Costurado o croco, pisando o fofo Fagão no pé Saí do sufoco e juntei um troco E quem tirava hoje me quer Coleção Roland Garrison, Miami Hoppe A vista que é nóis no topo As que não deu atenção, que só negou voz Vai, toma o troco É o efeito que meu flow causou No cofre dos meus herdeiros Um por amor, pra quem plantou Tá chegando a hora de colher dinheiro Go, go, chewing é meu robô Dois escape, bequim que ganham Brás de interesse tá foda Bistos pé na porta Fazendo sucesso da lama pro luxo Destaque no jogo igual R gaúcho E a franqueira no pé dos maloqueiros chique Doida pra se aposentar Doida pra se aposentar Doida pra se aposentar Doida pra se aposentar E a franqueira no carpao Leva de mente, sai da frente Que eu não vou conter com um pouco Dogon, chewing é meu robô Ouro do lado da bag que carrega purple Angel no carpao Leva de mente, sai da frente Que eu não vou conter com um pouco E agora olha aqui pra mim Cê desmereceu Mil nóis na luta Cadê um que me fortaleceu Eu sou mais eu Tá firmão, muita correria Vai me olhar de cara pé e pagar simpatia Maloqueiro passou, sufocou Pra agora tá vivendo bem Nem vem Só porque contém um troco Nós nunca valeu o que tem Lá dentro da garagem Umas nove, poucas amizades Falsidade vem de perto Por isso eu não coloco quase ninguém Também tem os de verdade Os maloqueiros que é com nós E vale mais que muita aí Que tem essa aqui Sem beber Ó que eu trouxe pra você Verde, a chicane que eu me dê Umas paradas que vai te deixar mais leve Porque o Vini sempre tem purple na bag Go, go, chewing é meu robo Ouro do lado da bag que carrega parpal Angel no carpal Leva de mim que sai da frente que eu não vou conter com pouco Go, go, chewing é meu robo Ouro do lado da bag que carrega parpal Angel no carpal Leva de mim que sai da frente que eu não vou conter com pouco Diretamente é Responde logo vai That's right, it's the beat Só existe um Ouro do lado da bagunça